As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é a Magna Carta Universal. Vamos então a ele. A história antiga está repleta de filósofos, legisladores e missionários que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Teses audaciosas e complexas foram apresentadas em todos os tempos. Homens e mulheres notáveis procuraram ampliar os horizontes do mundo mediante exemplos no estoicismo e na beleza, sem conseguirem apresentar uma fórmula universal que pudesse atender a todas as criaturas nas mais diversas épocas e oportunidades. O ódio, a vingança, a predominância da força ou revídia, a rebeldia, sempre foram os espólios das gerações transatas, que passavam às sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder e do desforço, o indivíduo podia realizar-se, desse modo, encontrando a plenitude. Nada obstante, os fatos sempre demonstraram o equívoco lamentável desse comportamento insano e as consequências inditosas da sua aplicação e vivência. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galiléia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto visejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero, como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. O vencedor sempre era aquele indivíduo que esmagava, que erguia estátuas à sua grandeza sobre o cadáver dos vencidos em armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de louros e assinalasse sua época. A partir de Jesus, porém, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que outros cresçam e se desenvolvam. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. O amor procede do austo divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O pai faz chover sobre terras produtivas e estéreis com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, que ajuda o ser bom quanto o mal, jamais se cansando de amar. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. O amor é equânime e justo, simples e nobre, jamais se ensorberbecendo ou magoando-se, seja como for que se expresse. Exatamente, não é? Aqui Amélia Rodrigues faz um comentário interessante sobre como desde as épocas mais remotas o homem sempre buscou a felicidade e sempre colocou, considerou que essa felicidade fosse justamente a sua vitória sobre os outros. O homem considera que é feliz quando ele consegue se sobrepor ao outro, ele consegue adquirir determinadas coisas, muitas vezes são coisas materiais, não é? E no caso da vitória sobre as outras pessoas, às vezes são vitórias, naquela época eram vitórias em guerras, não é? Mas hoje a gente vê, às vezes, é a vitória de ter conseguido uma promoção, é a vitória de ter conseguido se sobressair mais do que o outro, e sempre colocando esse ponto de estar acima dos outros como uma forma de conseguir felicidade. Porém, quando Jesus chegou, chegou entre nós, ele colocou algo completamente diferente. Ele considerou que a felicidade estava em amar, a felicidade estava em servir ao próximo, em ser útil, e não mais em se sobrepujar às outras pessoas, em se colocar acima dos outros, mas em se colocar até mesmo num nível inferior, valorizando a humildade, a simplicidade, valorizando simplesmente aquilo que é o que mais tem valor, que é a vida simples e o amor ao próximo. É isso, Silvia. Esse texto de Amélia nos fala exatamente sobre a questão de alcançarmos a felicidade. E exatamente como a nossa poetisa do Evangelho nos coloca aqui no início desse texto, nos falando a respeito das fórmulas, as fórmulas mágicas que sempre foram pesquisadas por filósofos, por missionários, por legisladores, que sempre apresentaram um argumento para se alcançar a almejada felicidade. O enfrentamento para as injustiças, as dificuldades, a coragem para nós seguirmos adiante. Até então, a chegada do Mestre Galileu, essas formas eram diversas. E é exatamente como você acabou de falar. Chega Jesus e diz que a fórmula se traduz através do amor. Exatamente. Estava me lembrando aqui, Cosme, que muitas vezes, não é? Nessa ânsia de, muitas vezes, se vingar, né? Tirar um desforço contra alguma coisa que a pessoa fez, ela fica absolutamente infeliz. E me recordo o caso dos nossos irmãos sofredores, né? Aqueles que perpetram vinganças, obsessões efetivamente contra encarnados que ainda estão guardados na sua mente como inimigos. E esses irmãozinhos obsessores, eles sofrem demais, né? Sofrem muito porque eles não abrem mão da sua vingança e, com isso, eles permanecem sempre lembrando da dor, do sofrimento, daquela situação difícil, né? Que viveram no passado e que ainda vivem revivendo a cada momento, no momento em que eles buscam se desforrar, né? Dos seus inimigos do passado. Bom, vamos continuar, então, a nossa leitura. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, a que não se submete o sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo necessitado alguém que está enfermo da alma? Quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem em tormentosas conjunturas internas. Amar em qualquer circunstância é comportamento que enriquece e liberta. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza a ternura e emoção elevada que a todos contagia. O ódio é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando-o inexoravelmente. A mitologia grega refere-se a Circe, a feiticeira, que transformava os heróis em animais somente pelo prazer de os ver sofrer. Trata-se de um comportamento alienado, de inveja dos triunfadores, da ausência do respeito que se deva ter para com os demais. Da mesma forma, as parcas, também da mitologia, as parcas eram três divindades que presidiam a duração da vida, representavam a morte, as parcas então teciam as indumentárias do infortúnio, da doença e da morte para aqueles que lhes caíam em desgraça, infelizes e atormentadas nas furnas em que se refugiavam. Jesus é o antissofrimento. É o caminho da felicidade e o amor que recomenda. É a sustentação indispensável para o êxito em qualquer cometimento. O ódio resulta dos sentimentos primários insatisfeitos nos quais a criatura se debate, conspirando contra a paz que se anela, tornando-se remota à sua conquista. O amor, no entanto, é o estímulo que nutre a vida e a favorece com energia e encantamento para prosseguir indefinidamente. Exatamente, né? Amélia fala que logo no início dessa nossa segunda análise, a questão de que a pessoa que odeia, ela merece compaixão e não ódio, né? De volta. Porque, com certeza, aquele que odeia, que nutre sentimentos maus sãos dentro de si, está doente. Está doente da alma. E como doente, precisa de tratamento. E qual é o tratamento para uma pessoa que está doente e que fica destilando ódio o tempo todo? O tratamento é o amor. Justamente o carinho, a atenção, a compreensão, porque aquele irmão está muito, muito enfermo. E a Amélia nos diz também que Jesus é o antissofrimento. Se você coloca Jesus em seu coração, se você coloca Jesus em todas as suas atitudes, usando-o como guia e modelo para a nossa maneira de viver, a nossa maneira de tratar uns aos outros, nós sempre iremos conseguir estabelecer para as nossas vidas uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que fatalmente nos fará sempre muito felizes. Eu lembro que a Amélia aqui menciona a mitologia grega a respeito da feiticeira, a Circe. E nós vamos encontrá-la exatamente quando a gente lê o Mero, quando fala lá sobre a Odisseia. e Circe, que é essa deusa da feitiçaria, do envenenamento, da transformação, ela aparece lá e ela se comprazia exatamente nessa maldade de transformar as pessoas em animais. E Ulisses chega até a praia onde ela se encontrava e procurando um local para que pudesse encontrar um abrigo, ele vai até o morro e observa que e vê um ponto. E lá naquele ponto ele vê o palácio e ele faz com que os seus homens, 23 deles, vão até lá para poder saber se encontraria abrigo, se encontraria alguém que pudesse lhes trazer mantimentos, comida e abrigo. E quando eles batem a porta do palácio, eles encontram a Circe. Oh, coitado! E a Circe os recebe de uma maneira muito bem, com cânticos, oferece comida, oferece bebida. E quando eles estão extremamente satisfeitos, ela os transforma em porcos. Apenas um não entra no palácio, então ele volta e Ulisses fica furioso e vai até o encontro para poder retirar o encanto dos seus homens. Indo em direção ao palácio, ele encontra com Hermes, fala como Ulisses deveria fazer e ele assim, quando a encontra, desembainha a sua espada e vai matá-la e ela pede clemência. pede clemência para que ela não morresse. E aí ele pede para que ela tire o encarnamento dos seus homens e prometa que vai tratá-los bem, aqueles 23, toda a sua tripulação, e vai jurar que vai deixar eles partir. Você veja que a mitologia grega, na realidade, ela traz uma história sobre esse comprasimento do mal. Exatamente, é. E você veja que na hora derradeira da feiticeira, ela pede clemência como qualquer um outro, como se precisasse, mas ela era uma pessoa que precisava passar por isso. E a gente vê exatamente isso nas pessoas. As pessoas se comprasem executando as mesquinharias, as coisas mais sósidas, mas quando é com os outros. Exatamente. A gente se refere a si mesmo, as pessoas, elas pedem o que? A misericórdia. Exatamente, recuo, não é? Recuo. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Givaldo Pereira Franco, e o nome desse texto é a Magna Carta Universal. Vamos continuar a análise dele, então. A sociedade daquele, como destes difíceis tempos, parece satisfeita com a brutalidade, com o predomínio da fera em vez do cordeiro em sua natureza íntima, optando pela animosidade na qual o instinto se realiza em detrimento da fraternidade em cuja satisfação o espírito se engrandece. Do ponto de vista egoico, o amor aos inimigos parece loucura, enquanto que a loucura é, efetivamente, o ódio em qualquer expressão em que se apresente. O ser humano ainda não despertou realmente para a experiência fascinante do amor, especialmente aqueles que extorceram nas paixões asselvajadas a míngua de carinho que evitam receber de compaixão que se excusam a aceitar. Assinalados por terrível egocentrismo e respirando a própria inferioridade, refugiam-se no ódio porque deixam de pensar, perdem o contato com a realidade e centralizam-se unicamente no desvio de conduta que os leva a anelar pela infelicidade de outrem. Esse outrem é a projeção deles que se detestam. Exatamente aqui Amélia nos coloca justamente isso, que embora passados tantos e tantos anos, não é, a sociedade não evoluiu muito nesse ponto e continua se satisfazendo com a brutalidade. Quantas pessoas ainda hoje só ficam satisfeitas quando conseguem uma desforra sobre seus desafetos, não é? E em geral, o que nós temos dentro de nós é uma coisa horrível. Por exemplo, se alguém faz uma coisa para a gente assim, por exemplo, pisou no meu pé, né? Ah, pisou no meu pé, então você quer fazer uma coisa pior do que ele fez com você que foi pisar no seu pé, então você quer logo cortar o pé dele fora. É sempre assim, né? O que você recebe de agravo, em geral, você não se satisfaz em fazer o mesmo agravo, você quer fazer pior, né? Então a humanidade, efetivamente, ela está muito ainda voltada para essa selvageria, para essa brutalidade, esquecendo absolutamente da recomendação de Jesus, que é o perdão das ofensas, o amar uns aos outros. Nós precisamos trabalhar muito isso dentro de nós. Mas isso é inferioridade moral da criatura. Exatamente, e muito de acordo com o planeta de próprias expiações, onde a maioria dos espíritos é bastante inferiorizado, e que as pessoas vivem muito mais essa questão, digamos assim, da dor e do sofrimento e do mal, em detrimento de viver o bem e o amor. Allan Kardec, quando ele caracteriza os espíritos inferiores e naquelas seis classes, o que acontece? Ele simplesmente diz que eles se comprasem em fazer o mal, não é na sua felicidade, mas fazer o mal, para que no mesmo estado em que eles se encontram, o outro deve estar também. Isso é uma característica de espírito inferior. Exatamente. Vamos então continuar a nossa leitura. É inadiável a necessidade de amar-se o inimigo, não lhe devolvendo o mal que faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde já se saiu. Amar o inimigo é fazer-lhe todo o bem que se pode. Constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a aquisição da felicidade pessoal. Quando se deseja conquistar alguém, investe-se tudo o quanto está ao alcance. A vitória desse anseio torna-se meta inadiável fixação monoideia. Depois do êxito de haver-se alcançado o desejo, descuida-se de preservar o sentimento, de sustentar a afetividade com a gentileza, acreditando-se erradamente que já se conseguiu o que se queria, sendo um grande e terrível engano, porque facilmente se perde o que não é mantido, deixando um imenso vazio no sentimento do outro e grave frustração no descuidado. O amor próprio, filho de leto da presunção e do egoísmo, cria barreiras impeditivas onde somente deveria haver pontes que facilitassem o trajeto e a solidão, a amargura, tornam-se companheiros do aflito conflitado pela insensatez. É normal viver-se armado contra todos e tudo quando se deveria viver amando para também ser amado. É muito interessante quando Amélia coloca aqui, logo no início dessa passagem, é inadiável a necessidade de amar-se o inimigo não lhe devolvendo o mal que faz, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo de onde já se saiu. Exatamente, não é? Se a pessoa nos agride, ela está ainda num nível evolutivo inferior, ela está sofrendo, ela ainda não atingiu um nível maior de amor e compreensão, não é? E nós, obviamente, passamos por isso também, já estivemos lá. Nós temos que pensar nisso e compreender, não é? Exercitar também a benevolência. É um outro ponto muito interessante que a Amélia fala aqui, é que quando a gente quer alguma coisa, a gente faz de tudo para conseguir, não é? E aí, depois que conseguir, a gente relaxa um pouco na atenção. Isso me reporta muito, em geral, a casais, ao casamento. Antes de casar, é tudo maravilhoso, é atenção, é carinho, são flores, né? Tudo é muito bom. Depois do casamento, os cônjuges meio que diminuem a atenção uns com os outros, em geral, isso acontece, e esquecem de que o amor precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado. Todo aquele carinho, toda aquela atenção que se dedicava um ao outro antes do casamento, após o casamento, precisa continuar, amar, porque o amor que une aquele casal, ele precisa de alimento, ele precisa, digamos assim, de energias novas a cada dia, sobretudo porque na união do casal, as dificuldades aparecem a cada instante. Então, se eles não se amarem, não se apoiarem uns aos outros, fatalmente, a união vai se desfazer. Eu vejo, Silvio, o seguinte, quando você fala sobre que a pessoa que não ama, ela é infeliz, porque ela desconhece o amor e ela não reconhece isso no outro, eu me recordo muito nas sessões de desobsessão dentro da casa espírita, quando vários espíritos se apresentam ainda muito arraigados à vingança, ao desejo do ódio, de ir a forra, que é uma situação de status nosso. Esses espíritos, eles precisam ser trabalhados porque somos nós, nós que vivemos aqui e passamos na mesma condição para o outro lado. Então, essa condição, saindo do plano material, indo para o plano espiritual, ela não modifica simplesmente porque cerramos os olhos aqui e abrimos do outro lado, muito pelo contrário, ela continuará se nós não nos modificarmos aqui. É uma continuação da vida. Exato. Vamos concluir, então, a nossa leitura. No que diz respeito ao inimigo, é justo ter-se em conta que ele odeia o outro, porque o não conhece. Não se permite a consciência do quanto está perdendo em bem-estar e alegria. Mais uma razão para que seja amado por quem detesta. A sensibilidade do amor é tão grande e significativa que nem a si mesma, na maioria das vezes, a criatura ama, fugindo emocionalmente da autoanálise que a leva a encontrar-se carente, emulando-a ao esforço pela autoafeição. Conseguida essa etapa, facilmente amará o seu próximo e logo depois aquele que a odeia. Quando Jesus, no inesquecível sermão da montanha, propôs o poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. Porque então se odiaria a outra em que enfermou quando todos passam pelo mesmo fenômeno de distúrbio emocional, de transtorno de comportamento. Jesus propôs o amor aos inimigos, fazer-lhes todo o bem que esteja ao alcance e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. A semelhança pôs do pai, do sol, da chuva, da seca, do calor e do frio que a todos atingem. O amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amai e orai pelos inimigos é a recomendação incontestável. O recurso é esse e o resultado é o bem sem limite. Nem precisamos comentar este finalzinho da colocação de Amélia, não é? Nós apenas deixamos para que os nossos ouvintes meditem sobre essa colocação final. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.